E hoje eu trago um clássico da perfumaria mundial aqui pra vocês Nosso super mega popular Azarro Prome E do outro lado, seu contratipo ou similar da Paris Elysees O perfume Mezzo for Men Será que esse perfume é parecido com esse? Vale a pena apostar nele? Vocês conferem agora no vídeo que tá começando Olá galera do canal Júnior Barreiros, beleza gente? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Espero que estejam bem Hoje vamos trazer mais uma resenha perfumística aqui no canal E esse super clássico, cara, como eu gosto desse perfume, viu? O Azarro Prome, esse perfume nasceu comigo Ele é de 1978 E se você chama ele de tiozão, você tá me chamando de tiozão também Me respeita, viu? E do outro lado, eu vou falar também de um contratipo, um similar do Azarro Prome Que é o perfume Mezzo for Men da Paris Elysees A gente vai saber se eles são parecidos e se vale a pena apostar no contratipo, beleza? Vamos começando a resenha então, gente E claro, se você gosta de perfumes, já se inscreva no canal, beleza gente? Se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário A única maneira que eu peço pra vocês pra que retribuam o trabalho que eu faço É clicando aí no inscrever-se Não peço muito não, peço pouquinho, tá bom? Olha o frasco do Azarro Prome aí, gente Olha aí, focando pra vocês verem Esse frasco é de 200ml, beleza gente? Você vê que tá até no fim aqui Eu peguei ele num desapego e acabei utilizando ele um pouquinho mais aqui Do que tá essa marca Eu gosto realmente bastante desse perfume Porque eu consigo encarar ele de uma forma assim Até com uma certa versatilidade Muita gente não vai concordar com a resenha que eu vou fazer Mas eu preciso passar as minhas impressões, tá? As minhas impressões é de que esse perfume Consegue ter um toque de versatilidade Que outros perfumes old school Esses mais vintages, mais viris, mais masculinos Entendem? Acabam não conseguindo transmitir Esse perfume eu consigo alcançar ele até com uma certa facilidade Durante grande parte do ano Só em tempos assim muito quentes De temperaturas muito tórridas É que eu acho um pouquinho mais difícil alcançá-lo Mas em outros tipos de temperaturas Climas a menos até durante o dia É um perfume que dá pra usar no ambiente de trabalho Dá pra sair com os amigos Tem gente que usa até na balada Esse é um perfume assim tipo Assinatura de muita gente E não são homens Eu conheço muitas mulheres que se utilizam desse perfume aqui Certo? Muitas, não são poucas não E usam esse perfume como o perfume da vida É aquele perfume que usa pra tudo, sabe? Desde a hora que acorda Até a hora que toma banho E depois do banho utiliza de novo E às vezes borrifa até pra dormir Conheço muitas pessoas que fazem isso Porque ele tem essa característica de Extremo conforto Sabe aquele prazer que você sente Ao borrifar o perfume na sua pele E sentir o aroma? O Azarro por homem acaba transmitindo Esse tipo de sensação Corre inclusive comentários Eu não sei se são verídicos, tá? De que a Xuxa Meneghel A rainha dos baixinhos Que hoje já não é mais só dos baixinhos, né? Ela teria esse perfume como o perfume da vida dela O perfume assinatura da Xuxa Meneghel Não sei se é verdade Mas tem muitos e muitos sites Se vocês pesquisarem aí Que vocês vão encontrar essa informação Bom, ele é um perfume, gente Rico em notas, certo? Como ele foi construído lá no fim da década de 1970 Lá pra 78 Ele faz parte daqueles perfumes Que eram bombásticos Eram superpotentes Extremamente viris Era considerado um perfume macho alfa E tinha uma projeção, assim, absurda Gigantesca Com o passar dos anos Ele foi sendo reformulado Foi passando por reformulações Muitas das notas que ele possui Eram notas, assim Relacionadas à natureza, sabe? Madeiras mais nobres Musgo de Carvalho Eram coisas, assim, mais naturais Com o passar dos anos Isso foi sendo proibido Proibido Até que as notas sintéticas Acabaram tomando conta da perfumaria mundial E isso acabou afetando Muitos dos perfumes Que eram bem bombásticos de antigamente Esse aqui foi um deles Embora ele tenha perdido Muita performance Por outro lado Repito Ele ganhou em versatilidade Você consegue utilizar ele Muito mais vezes que antigamente Assim que você borrifa ele Ele tem uma saída muito cítrica Com um toque de limão muito gostoso Tem um manjericão Tem um lance de sálvia É um perfume Extremamente fresco E cítrico na sua abertura Até não dá a entender Que ele vai passar esse lance Assim tão old school Tão pesado Quanto muitas pessoas Dizem por aí Dá a impressão Que ele vai ser um perfume Bem mais fresco Mas depois aí De 15 a 20 minutos Ele já começa a adentrar Com notas de corpo E de base E isso vai tornando ele Um perfume muito amadeirado E muito mais denso Mais pesado Do que de início Você vai ter aqui Nota de sândalo Nota de cedro Vetiver Patchouli Fava tonka Âmbar Tem muitas notas aqui Que deixam ele com um aspecto Super amadeirado E também Com um leve toque adocicado Esse lance da fava tonka Do âmbar Acabam dando uma adocicada E eu acho que dá Uma certa cremosidade Deixa ele Um pouquinho mais resinoso E o almíscar Que domina esse perfume É que faz com que ele passe Essa sensação de conforto Sabe De maciez De conforto De aconchego Então ele é um perfume Que consegue ser Bruto e delicado Ao mesmo tempo É bem interessante Ele foi super revolucionário Para a época E até hoje Arrebata corações Por todos os lados E embora seja um perfume Old school Que até tem A nota de couro Também Ele não é tão Arrebatador Tão Macho alfa Extremamente masculino Como o Polo Green Por exemplo Como o Lápidos Como o Couros De Yves Saint Laurent Ele segue por um caminho Mais fácil de agradar Mais confortável Ótimo perfume A performance dele Diminuiu muito Mas assim Ultrapassa a casa Das 8 horas Tranquilo Entre 8 e 9 horas Ele tem de fixação A projeção dele Entre 2 e 2 horas e meia Depois ele se aproxima Mais da pele E é um perfume Absolutamente Delicioso Eu gosto muito Desse perfume É um super clássico Da perfumaria E eu não abro mão De tê-lo na coleção E do outro lado O perfume Da Paris Elyse O perfume Mezzo for Men Dá uma olhada No frasco dele E até o frasco Lembra, né? Até o frasco É bem parecido Dá uma olhada Tá vendo? Tem essa tampinha De plástico aqui Vou borrifar Pra vocês verem Como funciona o borrifador Olha aí Muito bem Muito bem Muito bem 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 Deixa eu sentir aqui Gente, olha Eu tenho que ser Muito sincero com vocês Vocês sabem Que eu sou um cara Que faz resenhas De maneira muito sincera Esse perfume Da Paris Elyse É assim Eu acho que é o perfume Similar Ao original Que eu mais gosto Da Paris Elyse É o Mezzo for Men E eu vou respeitar Tranquilamente As pessoas que não gostam Ou que não concordam Comigo Porque O Azarro não é um perfume Tão fácil Não é um perfume Que agrada Assim de cara A todo mundo Então é óbvio Que o Mezzo Vai seguir por esse caminho Mas a similaridade dele É altíssima Com o perfume Azarro É impressionante Como ele tem Uma abertura Até levemente Fresca Mas ele tem Um toque De noz moscada Que fica mais presente Permeando esse perfume Da Paris Elyse E quando você vê As notas olfativas Dá a impressão De que talvez Ele não consiga Alcançar grande Similaridade Ele tem uma abertura Com limão E com tomilho Então ele é Meio fresco Mas a noz moscada Se apresenta muito forte Desde o início Existe a impressão De que eles vão ser Parecidos Mas nem tanto Mas depois De uns 20 minutos Onde as notas Amadeiradas entram Onde esse lance Meio de músculo De carvalho Que tem nos dois perfumes Se apresenta Esse lance Meio que Meio que adocicado Meio com a madeira De sândalo Que dá uma cremosidade Um lado Mais ambarado Mais resinoso Almiscarado Faz com que eles Sejam Extremamente similares E embora eles Sejam muito parecidos Eu devo dizer Que o Mads O For Men Tem também Um lado de vida própria Ele é um perfume Que eu considero Inspirado realmente No Azarro Pro Sabe quando você Não acha que é Exatamente uma cópia Ah, eles não quiseram Exatamente fazer um Contratipo Uma cópia perfeita Ou se aproximar 100% Ele tem uma vida própria Muito gostosa Gente E é possível sim Você que tem O Azarro Pro Se agradar Imensamente Em ter o perfume Mads O For Men Ele foi mandado Para mim Pela perfumesdegrife.com.br Os nossos parceiros Maravilhosos Aqui do canal Júnior Barreiros O pessoal ponta firme Que tem credibilidade No mercado Que já vende perfumes Há muitos anos Entregam em todas as partes Do Brasil E assim Eu confio De olhos fechados Tem cupom de desconto Para esse perfume É o JB5 Então você entra lá No site Faz a compra Coloca o cupom JB5 Você tem 5% 10% de desconto De desconto Nesse perfume E ganha 5 amostras Grátis De outros perfumes Olha que legal Se comprar Acima de R$199,90 Vai ganhar Porta Perfumes Tem revista de ginástica Tem alguns brindes extras Aí Que o pessoal Da Perfumes de Grife Acaba te presenteando Eu indico demais Que vocês entrem No site E conheçam Beleza? E não esquece De colocar o cupom Mezzo for Men É um excelente Perfume similar Eu indico ele Para você Que de repente Ah, está meio sem grana Para comprar o Azarro Mas gosta muito dele Pode comprar no escuro Esse perfume Pode comprar no escuro Você gosta do Azarro? Gosta de perfumes Nessa pegada Aqui do Azarro? Pode comprar no escuro Não tem como Você se arrepender Ele é realmente Muito bom Contrativo Você quer economizar O seu perfume Azarro Usando um outro Perfume parecido Da Paris Elysées Pode apostar no Mezzo Você conhece Alguém que gosta Bastante Quer presentear Um pai Um tio Um avô Alguém que gosta Muito de perfumes Nessa pegada E quer gastar pouco Está aqui Esse perfume Abaixo de 100 reais Por um frasco de 100 ml Ele vale Cada centavo Do que cobra Pode acreditar A performance Desse carinha aqui É invejável E as notas Contidas aqui Não são extremamente Sintéticas Como a gente acaba encontrando Em muitos perfumes Similares Até mesmo em perfumes Da Paris Elysées Elas são muito mais agradáveis Gente Eu gosto muito Desse perfume Sabe Eu sou meio suspeito Em falar Porque ele ganhou A minha admiração Meu respeito E o meu gosto Olfativo Não tem jeito Quando você se apaixona Por um perfume É isso que acontece Então eu indico Que você conheça Ele é um perfume Que tem uma performance Assim de fixação De umas 8 horas Embora ele fixe Muito parecido Na minha pele Com o Azarro Eu acho o Azarro Um pouquinho mais luminoso Um pouco mais vivo Na minha pele Mas o Mezzo Não some não Ele está ali Sempre presente Na roupa Fixa bastante E a projeção dele É de uma hora e meia Que expande mais E depois ele fica Mais rente a pele São perfumes Para quem gosta Dessa pegada Mais old school Perfumes mais antigos Perfumes mais datados E se você gosta Dessa pegada Pode apostar nos dois Pode comprar esse aqui Eu acredito até Que ele também Está presente Lá na Perfumes de Grifes Se tiver Eu vou deixar o link Aqui na descrição Tanto do Azarro Quanto do Mezzo For Men Vou deixar o link Direto da Perfumes de Grifes Para você clicar E ir direto Utilizar o cupom JB5 Na compra de qualquer Um desses dois perfumes Para finalizar 100% indicado Gosta do Azarro? 100% indicado É muito similar Não vou nem dar nota Gente Ele é muito parecido Pode apostar aí Que não tem erro Essa foi a resenha de hoje Gente Espero que tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Tá bom? Clica no sininho também Para não perder nenhum novo vídeo Receber todas as notificações E se inscreva aí Que você me ajuda bastante Um grande abraço do Júnior Barreiros E até a próxima Tchau gente